Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então a gente está sempre aqui nesse horário para apresentar para vocês o programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar respondendo aqui as perguntas de vocês. Lembrando que todos vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que também está aí na tela. Qualquer uma deles, as perguntas chegarão aqui, as dúvidas chegarão aqui e nós responderemos a todos. Todas as perguntas serão respondidas. Eu falei que hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. Sempre uma satisfação retornar aqui. Muito obrigado, doutor Paulo. A satisfação é toda nossa porque eu sei que o senhor vai esclarecer aí os nossos telespectadores a respeito das perguntas que eles nos mandam. Então está bem. A aba vai bem, não é? Graças a Deus, Machado. Está certo. Deixa eu botar os óculos aqui para já perguntar para o doutor Paulo. A primeira pergunta é de um anônimo. Trabalhei 18 anos num condomínio, de 2004 a 2022, me aposentando em 2018 por idade. Terei direito à revisão no fundo de garantia? Pergunta o anônimo. Bom, essa questão ela tem movimentado, ela tem mobilizado o Brasil inteiro. A correção do índice do FGTS. O que ocorre, gente? Para que todos possam entender. O fundo de garantia, desde 1999, ele é corrigido pela TR, que não representa a correção da inflação. Então o fundo de garantia, ele dá menos que a poupança, Machado. E aí, para isso, existe hoje uma decisão do STF, que ainda não está definida. E essa decisão, ela visa, primeiro, verificar qual índice que vai substituir a TR. Isso me parece que vai ser muito tranquilo. E em que momento vai ser feito esse índice. Ou seja, se ele retrocede até 1999, ou se ele segue daqui para diante. Existe uma tendência de que sim, seja corrigido o índice a patamares muito melhores que a TR, porém, daqui para diante. Mas para isso, nós respondemos ao anônimo, o senhor deveria ter ingressado com uma ação até 20 de abril. Então as pessoas que ingressaram com a ação, elas têm direito, caso o STF, ele resolva por corrigir retroativamente, essas pessoas têm direito sim ao reajuste. Porém, o problema todo, justamente, ele está. Somente aqueles que ingressaram, o STF vai modular os efeitos para todo mundo. Me parece, Machado, que a correção do Fundo de Garantia, ela não vai ser retroativa, porque isso representaria um rombo nos cofres públicos em valores muito vultosos. Então quebraria o caixa público. Quebraria o caixa. E o que é uma pena, porque isso é uma injustiça histórica para o trabalhador, mas nós sabemos que muitas decisões, muitas vezes, elas não acolhem aquilo que é justo, mas aquilo que é conveniente. E ainda mais depois da Covid, que os cofres públicos estão com problema, acho muito difícil que isso prospere. Então tá. Vamos lá para a pergunta do Maurício. Tenho sérios problemas na coluna e, por questões com a chefia, fui transferido para um local que fica bem longe da minha casa, levando mais de uma hora em um ônibus só para ir trabalhar. No total, são duas horas para ir e para voltar. Isso está prejudicando demais a minha coluna. Tem como eu solicitar que volte a atuar no antigo local? Não quero agravar mais o meu problema de coluna, diz o Maurício. Sim, Maurício. Tem como conversar, tem e deve, né, conversar com a empresa. Afinal de contas, esse local que te transferiram, ele está te causando um problema, um agravamento no problema da coluna. Então, o que o senhor deve fazer? Procure seu chefe, a chefia imediata, exponha para eles justamente que esse deslocamento, ele está lhe causando problemas. De preferência, leve os comprovantes de exames médicos, os atestados, os laudos médicos, para que realmente eles entendam. Então, tente primeiro esse caminho, que acredito que deva resolver. Não resolveu, procure o RH da sua empresa, né, porque muitas vezes o RH, ele tem uma outra visão distinta de uma supervisão, uma chefia direta. Não resolveu, o senhor deve procurar um advogado trabalhista, né, porque um agravamento de problema de coluna, ele pode trazer algumas consequências muito complicadas. E, antes mesmo de procurar um advogado trabalhista, o senhor pode formalizar por e-mail, juntando os laudos e atestados e dizendo fui transferido para o local tal e isso demanda em torno de duas horas e eu tenho problema na coluna. Antes eu não trabalhava nessa distância, eu não tinha esse problema e a transferência está me fazendo, causando esse problema. Então, avalia essa situação, porque se a empresa tem outros funcionários que possam trabalhar nessa região longe, que envolvam um deslocamento grande, não há porquê a empresa chamar o senhor que tem problema de coluna. Porque muitas vezes, Machado, esse tipo de decisão, ela é travestida de um assédio moral em que se quer perseguir o trabalhador para que ele peça demissão em função da sua doença. Que coisa séria, não é? Mas, temos aqui a pergunta de uma anônima. Meu filho nasceu com problemas sérios e precisa de atenção total. Não tenho como parar de trabalhar, mas preciso dar atenção a ele. Existe alguma forma de eu trabalhar menos e ficar com o meu filho mais tempo? Pergunta anônima. Nós respondemos anônima, Machado, que sim, existem algumas alternativas. Primeiro, procure a empresa, explique a situação, a mesma coisa que a pergunta anterior, leve os laudos em relação ao seu filho, para que verifique se existe a possibilidade de um trabalho remoto, trabalhar em casa, ou uma flexibilização de jornada. Muitas vezes acontece isso. Não conseguiu, a senhora pode procurar um novo emprego também, em que há a possibilidade de um regime de tempo parcial. O que é isso? Em vez das 44 horas semanais, o trabalho por regime de tempo parcial, ele é uma redução de jornada, então a senhora vai ter um emprego, vai ganhar menos, muito possivelmente. Existem duas modalidades. Primeira, a senhora vai trabalhar até 30 horas, sem fazer horas extras, então são 14 horas a menos, ou o trabalho de 26 horas semanais, com possibilidade de até 6 horas, de horas extras por mês. Ou seja, a senhora conseguindo um outro trabalho, ou até esse mesmo, com um período menor, a senhora consegue equilibrar a situação do seu filho, dar atenção para o seu filho, que é extremamente importante, e também ter a remuneração. E, por fim, existem ainda alguns direitos que envolvam a criança portadora de necessidades especiais, são direitos previdenciários, e a senhora pode verificar, junto a um advogado, qual que se encaixa na sua modalidade. Dr. Paulo, o senhor vai me fazer uma pergunta aqui, que me lembrou a Maria Lúcia. Existe alguma, não existe uma forma de ela não ganhar menos e trabalhar menos? Existe, Machado, algumas decisões do STF para funcionário público. Ah, para funcionário público. Isso. Ah, então, tá. Então, para funcionário comum, assim, de que trabalha numa empresa, não existe... Existem algumas categorias profissionais, existem algumas categorias profissionais que têm essa previsão, e para as categorias que têm essa previsão, uma flexibilização de jornada, sim, por exemplo, assim, os bancários. Os bancários, eles têm alguns benefícios, em relação à adequação de jornada para esse fim. Depende da categoria profissional que a senhora está inserida. A pergunta agora é do Luiz Pedro. É comum no meu serviço a gente fazer horas extras. Acontece que tenho observado que ultimamente o valor dessas horas tem diminuído, apesar de estar fazendo o mesmo número de horas extras por mês. Como é feito o cálculo dessas horas? Se for o caso, o que devo fazer para ter isso corrigido? É, doutor Paulo. O cálculo das horas extras, ele é feito... Hora extra, Machado, é uma hora um pouco mais cara, né? O que ocorre? A jornada do trabalhador, ela tem um limite de oito horas diárias e 44 semanais. E existe uma razão de existir para isso. Existem técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, de segurança do trabalho, que estabeleceram lá atrás essa jornada, porque é aquela compatível para que o organismo se recupere, as pessoas descansem e possam ter qualidade de vida. Então, a hora extra, ela é paga com 50% a mais da hora normal. Existem algumas categorias profissionais em que esse índice é maior ainda, então existe um escalonamento, as duas primeiras horas é paga com 50% a mais, a hora seguinte é 70% ou 80% ou 100% a mais, então depende da categoria profissional. Mas pelo seu relato, como existe um histórico, né, de trabalho nessa empresa, e o senhor recebia tanto pelas horas extras e ocorre essa diminuição, se o senhor não alterou a atividade, a função dentro da empresa, que justifique, está completamente errado. Está certo. Dr. Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas aqui é bem brevezinho mesmo, é só o senhor tomar um gole d'água e já passou o tempo. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direitos do trabalho. Está respondendo aqui as questões de você, Dr. Paulo Dias, que é um especialista nessa área. Está bem? Dr. Paulo, tem a pergunta aqui de um anônimo. Procuro chegar sempre no mesmo horário do trabalho. É claro que bato o ponto na hora que chego. Fui chamado no DRH, no RH, aliás, para explicar isso, pois dizem que não posso ter ponto sempre com o mesmo horário. está certo isso? Entendo que tenho que fazer o registro quando chego na empresa. É isso mesmo, Dr. Paulo? É claro que não. A empresa deve estar perplexa porque o senhor é um funcionário padrão. O senhor é o mundo ideal dos funcionários. É que ele chega no horário, sai no horário. mas por que a empresa deve estar com esse medo? Porque o registro uniforme do ponto, ou seja, por exemplo, oito horas é o horário de chegar e dezessete horas é a hora de sair, quando tu bate o ponto oito horas todos os dias e dezessete horas todos os dias, tu tem um horário chamado britânico, que lembra a questão da fraude. Muitas empresas, elas não registram corretamente a jornada dos seus trabalhadores. então, essa escala não é válida, esse registro não é válido quando ele é fraudado. Mas no seu caso, o senhor quer registrar corretamente, a empresa não pode se opor. Olha, não, tu joga dois minutos antes ou dois minutos depois. Isso não vai acabar lhe trazendo prejuízo, mas é um medo desnecessário por parte da empresa. Acho muito difícil que o senhor não tenha um minuto ou dois de variação. Pois é, a empresa está preocupada com isso, ele chega sempre às sete horas da manhã lá. Então, estou falando sete horas porque é um número aleatório, um dia, uma hora aleatória, mas ele chega sempre às sete, aí é complicado, não é, doutor Paulo? É verdade. Tá bom. Tem aqui a pergunta da Janete. Sou empregada doméstica e tenho tirado férias de dez dias em três vezes por ano. Eu não teria de receber um terço mais férias cada vez que tiro os meus dias? Pergunta Janete. Com certeza, Janete. Primeiro, as férias do trabalhador, elas são de 30 dias. Então, primeiro, o trabalhador, ele adquire no ano anterior o direito a férias e depois essas férias são concedidas no ano seguinte. As férias são de 30 dias. Elas podem ser partidas em até três vezes desde que haja concordância do trabalhador. Esse é o primeiro aspecto. O patrão, ele não pode partir as férias da forma que quer. E disso envolve uma negociação. A senhora tem que concordar. Cada período de férias, e existe uma regra importante, Machado, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, ou seja, já está errado a situação que a senhora está. Por que 14 dias? Porque é um período um pouco maior para que a senhora se desconecte do trabalho. Então, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não pode ser inferior a 5. Eles podem ter qualquer composição, mas menos que 5 não e um menos que 14 também não. É importante para a senhora poder se recuperar, poder descansar e poder produzir e não adoecer. então está errada e nesse período cada pagamento as férias tem que entrar o valor das férias e mais um terço proporcional aos 10 dias que a senhora parou. Se um outro período for 15 dias, por exemplo, a senhora recebe equivalente a 15 dias de férias mais um terço naquele período. Pagos até dois dias antes da senhora ter gozo de férias. por isso que é bom conversar aqui com o doutor Paulo Dias, porque ele sempre esclarece tudo o que tem que esclarecer a respeito das, no caso aqui, das férias da dona Janete. Temos a pergunta aqui do Antônio Carlos. Apresentei um atestado do meu dentista a minha empresa não quer aceitar. Dizem que vão descontar o dia não trabalhado. Ele quer saber se isso é correto, doutor Paulo. É claro que não. O atestado médico emitido pelo dentista ele tem valor para abonar a falta e justificar a falta do trabalhador. Médicos e dentistas. Aí o psicólogo. O psicólogo ele explica a falta, ou seja, ele mostra para a empresa que aquela falta não ocorreu simplesmente porque o trabalhador não quis ir trabalhar, ele está cuidando da sua saúde, mas ela não abona o período da falta. Então do psicólogo não, um fisioterapeuta não, agora do médico e do dentista com toda certeza. A empresa está errada. A empresa está errada e ele tem como procurar os direitos dele? Tem como procurar os direitos. É que normalmente Machado, olha só, nós estamos falando de um fato isolado. só que a empresa que não observa coisas pequenas como essa, que também são importantes, ela provavelmente tenha outras situações que elas não estejam cumprindo corretamente. Está certo. Vai acabar prejudicando o nosso telespectador ainda mais. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Estou de férias e agora faltando cinco dias para o término do meu descanso, fiquei doente e precisei de uma cirurgia. Como fica a minha situação? Terei de voltar ao trabalho recém-operado? O médico me deu um atestado de 15 dias. E daí, doutor Paulo? Então, é claro que não. O senhor fez a cirurgia faltando cinco dias. E o seu atestado é de 15, o senhor vai ter mais 10 dias se recuperando. Lhe aconselho o senhor procurar a empresa, seja pelo telefone ou por e-mail e mandar os documentos que é o atestado do médico, o laudo que o senhor efetivou a cirurgia e nada vai lhe acontecer. Nesse período o senhor vai se recuperar em casa, se houver necessidade de um período maior, o médico vai lhe dar esse atestado e esses 10 dias que avança o período que o senhor deveria retornar, a empresa vai lhe pagar sem problema nenhum, porque essa falta está justificada pelo atestado. Passando de 15 dias do seu retorno, aí a empresa vai lhe encaminhar para o INSS para uma questão previdenciária, quem paga é o INSS. Ele pode tirar essa licença e o médico pode dar um atestado para ele, mesmo ele estando em férias, doutor? Pode, pode sim, até porque avançou, esses 5 dias que o senhor está de férias não modifica nada a sua situação, porque nesse momento as férias o trabalhador está com o contrato de trabalho interrompido, ou seja, ele não está trabalhando mas está recebendo, então esses 5 dias não altera nada, o retorno sim, o retorno são 10 dias que avançou, a empresa vai lhe pagar esses 10 dias, continua a mesma coisa, o senhor não trabalha por conta do atestado da doença e recebe esses 10 dias que avançam o período das férias. A pergunta agora é do Mauro. Por causa de minha atividade no trabalho desenvolvi uma doença que dificulta a execução do que preciso fazer. Estão dizendo que vão me realocar em outra função. Está certo isso? Por acaso eu teria direito à estabilidade por conta dessa situação? Pergunta ao Mauro. Seu Mauro, a empresa pode e até vou mais além, a empresa deve lhe realocar em uma outra função por conta da sua incapacidade para que ele desempenhe daquela função anterior, porque isso pode promover um agravamento da sua doença. Então, é uma forma que a empresa está tentando cuidar da sua saúde. Então, quanto a isso, não há problema algum. Em relação à estabilidade, se essa doença que o senhor tem, ela foi causada pela empresa, tem nexo com o trabalho e houve um afastamento superior a 15 dias, pode ser considerado, sim, um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional e gerar a estabilidade de um ano a partir do seu retorno ao trabalho. doutor Paulo, antes de lhe fazer a última pergunta do programa de hoje, eu quero que o senhor fale um pouquinho da aba. Realmente, o doutor Paulo agora é diretor nacional. Também? Eu estou como presidente da Comissão Nacional de Direito Processual do Trabalho. Essa comissão, Machado, nós reunimos advogados do Brasil inteiro para debatermos temas extremamente importantes. Um dos eventos que nós vamos fazer agora é sobre inteligência artificial. Inteligência artificial. A inteligência artificial, Machado, ela está se inserindo na nossa cultura, cultura mundial, como uma verdadeira revolução que vai modificar a vida das pessoas. E existe um medo muito grande. E aí, vai se perder muitos empregos? Com certeza, sim. E a revolução da inteligência artificial, ela está batendo nas nossas portas. Tem o chat GPT, que é um dos exemplos disso, que tu digita ali um texto, uma pergunta, por exemplo, uma pergunta do consumidor em pauta. Se eu coloco no chat GPT, eu, inclusive, já fiz esse teste, algumas respostas ele dá corretamente, outras completamente errada. Ou seja, a inteligência artificial ainda precisa se aperfeiçoar. Porque o robô, Machado, ele precisa dar uma resposta. E se essa resposta ele não tem, ele cria uma. Ele cria? Como assim ele cria? Ele cria, ele inventa uma resposta. Eu quero uma jurisprudência do ano tal sobre tal assunto. Se ele não tem, ele cria uma resposta. Mas a máquina mente. Então, nós vamos fazer um evento sobre essa matéria, até porque nós vamos passar por isso e a forma que vamos passar por isso. Que coisa séria, né? Vou lhe fazer, então, a última pergunta do programa. A pergunta é da Bernadette. Sou frentista e estou grávida. Estou com medo de que o meu bebê seja prejudicado pelo meu trabalho. O que posso fazer para que isso não aconteça? Pergunta da Bernadette. Dona Bernadette, bem tranquilo. Converse com a sua empresa, até porque ela tem que saber que a senhora está gestante. O trabalho de frentista, ele tem produtos ali, produtos químicos que são voláteis, ou seja, eles são inalados pelo sistema respiratório e podem afetar o neném, se afetam a vida das pessoas, imagino, dos nenéns, né? E a empresa deve lhe realocar numa outra função dentro do posto de gasolina que a senhora não corra esse risco para afetar o seu neném. Se for necessário, leve exames médicos, um laudo do médico e acredito que a empresa vai resolver isso de uma forma muito tranquila. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer muito grande em receber aqui o doutor Paulo Dias que é especialista nessa questão de direito do trabalho. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui no mesmo horário e aqui nesse mesmo local. A todos vocês, muito obrigado e até lá! E aí E aí E aí Tchau.